Olá, seus pecaxas doidos! Aqui quem fala é o UpiBoy. E no vídeo de hoje, galerinha, eu tô aqui com a Jaqueline porque a gente vai fazer um desafio com aqueles monstros do Rainbow Friends, Jaqueline. Desafio com os monstros do Rainbow Friends? Como assim, UpiBoy? É, Jaqueline, porque tem o Blue, tem o Orange, tem... Quero mais que tem? Tem o Purple e ainda tem o Green, não é isso? Isso mesmo! E eu quero saber, Jaqueline, qual deles é pró? Qual que é o mais pró de todos? Ai, meu Deus do céu! E como é que a gente vai descobrir isso? É porque esses monstros, Jaqueline, eles são daquele jogo lá do Roblox. Mas hoje eles vão invadir aqui o PKXD, Jaqueline. Como assim, menino? Explica direito, porque eu e a galeria também devem estar tudo sem entender. Ó, Jaqueline, eu vou entrar no meu inventário aqui e você entra no seu, tá bom? Eu vou ter que virar um daqueles monstros. Eu já escolhi, sabe qual que eu vou querer? Hum, qual? Adivinha, Jaqueline. Ah, já sei, já sei, já sei. Tem um bom palpite. É o azul, né, Jaqueline? Pra combinar com o seu lindo cabelinho. Nossa, eu tô curiosa pra saber como é que vai ficar. É, eu vou tentar montar ele aqui, Jaqueline. Você escolhe um e vai montando aí também, tá bom? Tudo bem. Ó, eu já tô aqui careca, Jaqueline, todo azul. Tô parecendo um avatar. É verdade. Tá, agora deixa eu pensar aqui, Jaqueline. Eu tenho que mudar os olhos dele também, porque esse meu olho não tem nada a ver. É, hum, qual que você vai escolher? Aqui, Jaqueline. Vou botar esse grandão aqui, ó. Só que o problema é que o Blue, quando ele vira monstro, ele tem um negócio no olho, né? Ah, tem o botãozinho dele que soltou. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na parte dos óculos que ajuda pra colocar... Ah, Jaqueline, vou colocar isso aqui, ó. Adorei. Então, beleza. Isso aí já tá pronto. Ah, vou tirar meu sapato, porque não precisa, né? Ele tem que ser todo azul. E agora eu só preciso arranjar uma calça azul e uma camisa azul. Jaqueline, vou começar pela calça. Será que tem? Acho que tem, né, Up Boy? Ó, de cara já achei essa aqui, Jaqueline. Essa aqui serve, né? Serve, serve sim. É, mas acho que tem alguma outra que o tom de azul vai ficar melhor que essa, Jaqueline. E essa tem uma listrinha do lado, né? Tem listrinha, Jaqueline? Ah, é, Jaqueline. Essa aqui não tá boa, não. Pera aí. Eu vou achar uma outra calça azul que seja toda lisinha. Pera aí, deixa eu ver se... Ah, tem uma aqui, ó. Essa tá boa, né, Jaqueline? Ah, essa tá ótima, Up Boy. Beleza. E agora só tá faltando aqui a camisa. Pera aí, eu tenho que achar uma camisa azul? Eita, Jaqueline, camisa toda azul vai ser difícil, hein? Ih, agora, Up Boy, não vai dar mais pra fazer o Blue. Ó, tem essa camisa aqui, Jaqueline, que o tom de azul dela é bom. Só que ela tem um detalhezinho ali que é bem discreto, né? É, é verdade. Tá, mas deixa eu ver se tem mais alguma. Eu acho que tem uma camisa, Jaqueline, que é como se fosse de futebol, que é toda azul. Ah, tem sim. Tem uma azul e uma vermelha. Não, Jaqueline, mas o meu caso é azul, ó. Essa daqui. Hum, Jaqueline, ela é um pouco mais clara. Ah, ela tem esse 10 atrás. Eu acho que eu vou ficar com aquela outra mesmo, tá bom? Tudo bem. Então, pera aí, Jaqueline, tô voltando aqui pra ver se eu acho. É uma camisetinha, bom, que os braços ficam de fora. E aí eu vou ser o Blue, mas ainda tá faltando um último item, sabe qual? Eu sei, ele é super importante, né, Up Boy? Pois é, pra caracterizar ele muito bem caracterizado, a gente precisa colocar, Jaqueline, uma coroa. Tem uma lá embaixo. É, eu tô descendo aqui, ó, essa daqui. Prontinho, Jaqueline, meu Blue já tá pronto. Adorei, agora você tem que ver como eu sou de Orange. Tô bem curioso, Ja... Ah, Jaqueline, você tá muito interessante com esse personagem aí, esse Orange, né? Ficou bom, Up Boy? Eu botei até os dentinhos dele. Ah, tá muito legal. Acho que a gente conseguiu fazer uma boa caracterização aqui dos Rainbow Friends, Jaqueline. É verdade. Ó, Jaqueline, então o primeiro desafio, que é o desafio número um, vai ser na nova casa do Ninda, Jaqueline. A gente tem que ver se vai ser o Blue ou se vai ser o Orange que vai conseguir chegar primeiro lá naquele quarto secreto. Ai, meu Deus do céu, Up Boy, eu já entendi tudo. O que você entendeu, Jaqueline? Você me botou pra fazer desafio de parkour, só pra me fazer passar vergonha. Ah, Jaqueline, mas eu também não sou muito bom de parkour, não. E eu sei que você andou treinando, hein? É verdade, mas nem tudo assim, Up Boy. Pô, Jaqueline, o PKXD tá ficando meio sombrio. Logo na hora do nosso desafio, ficou de noite. Acho melhor a gente ir logo lá. Meu Deus do céu, Up Boy. E vamos entrar logo na casa do Ninda. É, a primeira vai ser a casa do Ninda. E só pra deixar claro, Jaqueline, ganha quem foi o primeiro a ficar na mesa do DJ, tudo bem? Tudo bem. Então vamos, Jaqueline, vamos entrar aqui que já vai estar valendo. Vem comigo. Aí, Jaqueline, vamos entrar juntinho. Pronto. Vamos ver quem é que vai chegar em primeiro, Jaqueline. Já tá valendo, pode correr. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu acho que eu saí na sua frente, hein, Jaqueline, mas você tá aqui pertinho de mim. Ai, 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 sai fora, Blue. Não, sai pra lá, Orange. O Blue aqui vai ser o pró. Eu tô indo, hein. Ai, meu Deus, eu agarrei aqui na meleca verde. Ai, fiquei presa na escada. Ih, se deu mal, Jaqueline, eu tô indo na frente, hein. Meu Deus do céu, ih. Ai, fiquei presa aqui no sistema de segurança, Jaqueline. Eu também, Up Boy. Pera aí, deixa eu ver. Ai, logo já, tem que virar logo aqui, Jaqueline. Ai, meu Deus, eu tô indo pra essa outra sala secreta. Ai, não tô conseguindo passar. Consegui, Jaqueline. E tô vendo que você tá logo atrás de mim. Mas eu fiquei presa também, Up Boy. Eu sou muito nobe. É, atenção, essa aqui é a parte final, Jaqueline. Opa, pera aí. Ah, tem que passar esse parkour inteiro. Cadê você? Ai, Jaqueline, tá ali. Eu vou fazer... Ai, não. Errou. Jaqueline, eu tava querendo fazer um miguezinho aqui e me dei mal. Vai fazer miguezinho, vai se lascar, Up Boy. Ai, droga, Jaqueline. Quase eu consegui fazer um miguezinho. Ai, ai, ai. Consegui, Jaqueline. Cadê o negócio? Tá lá do outro lado. Ai, eu acho que eu vou ganhar, Jaqueline. Eu tô na sua frente. Tá, Up Boy. Tá, eu tô... Não, pera aí, Jaqueline. A gente tá junto. Eu cheguei em você e eu queria clicar na mesa. Tontz, 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 dancinha da vitória. Puxa vida, Jaqueline. Ai, você largou, Jaqueline? Então, pera aí. Ganhei, Jaqueline, ganhei. Não, Up Boy, eu cheguei primeiro. É isso que vale. Não, mas tinha que ficar na mesa até o final. Você largou e agora quem ganhou fui eu. Para, Up Boy, para. Ai, Jaqueline, eu tava tão pertinho. Eu perdi tempo que eu tentei ficar fazendo um macete, Jaqueline, pra poder usar aquele negócio que joga pro alto pra pular direto lá pra cima. Eu acabei conseguindo, mas demorou um pouco. Se lascou, Up Boy, eu fiz certinho. Então, um ponto para o Orange. É, Jaqueline, mas foi bem emocionante. Mandou bem, parabéns. Agora vamos pra próxima rodada? Bora lá, então. Jaqueline, agora a gente vai pra segunda rodada e eu preciso escolher mais um daqueles amigos coloridos pra eu poder me disfarçar. E qual é a dessa vez? Ai, Jaqueline, agora eu vou fazer o Green, que é aquele que é cego. Hum, tudo bem. Então, faço o Purple. É, e essa última rodada vai ser aqui, ó, na casa da Maxine, naquele parco novo. Parco e labirinto, né, que tem agora nessa casa. Eu até gostei bastante. É, Jaqueline, a gente vai fazer isso agora. Mas antes, eu queria muito pedir pra galera deixar um like nesse vídeo, porque o like ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo e é tão fácil, né, Jaqueline? É rapidinho. É sim, galerinha. Aperta o like, que é super fácil. E aproveita pra se inscrever no canal do Up Boy, que tá sempre trazendo conteúdos super divertidos. É isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve no meu canal e passa também lá no canal da Jaqueline. É, ô, Jaqueline, agora eu preciso me fantasiar aqui do Green. E você vai se fantasiar do... Qual é o seu, Jaqueline? É o purple, né? Isso mesmo. Então tá, já tô entrando aqui, ó, e agora eu preciso fazer aqui todos os detalhes do Green. Já vou começar colocando a cor na pele, tá bom? Uhum. É, eu vou tirar logo esse cabelo, Jaqueline, que tá muito engraçado o Up Boy verde. É, tá bem diferente mesmo. É, agora eu tenho que pensar aqui no olho, Jaqueline. Eu acho que eu vou botar um olho... Sei lá, tô pensando em botar esse olho meio diferente aqui e vou tapar o rosto botando uma máscara, porque o Green tem uns dentes muito afiados. Hum, excelente ideia, Up Boy. Ó, vou botar esse aqui, ó. Tá ficando legal? Tá sim, gostei. Tá, deixa eu tirar a minha asa, aí eu também vou tirar o meu sapato. E agora voltamos praquele problema da camisa e da calça, Jaqueline. Será que não tem verde? Não, vai ter verde. Eu só não sei se vai ter um verde bem lisinho, ó. Por exemplo, tem esse aqui, mas tem aquela parte de baixo ali que não tá legal. É mesmo. Agora tem esse daqui, Jaqueline, que o detalhe é bem discreto. Talvez esse seja bom, porque o tom de verde tá igualzinho da pele. É mesmo, Up Boy, gostei desse aí. Tá, deixa eu ver agora aqui a camisa, se eu acho alguma camisa boa. Eita, Jaqueline, a camisa talvez seja um pouco difícil. E você lembra de alguma camisa verde legal pra usar? Hum, essas de Natal são tão decoradas, né? Pois é. Ah, Jaqueline, olha isso aqui, ó. Ficou perfeito. Excelente, Up Boy. Então, beleza, Jaqueline, eu vou com essa roupa aqui. Ah, ô, Jaqueline, eu já tô te vendo aí de purple. Ficou bem maneiro. Viu só o meu purple? É super estiloso. É, ô, Jaqueline, eu tô vendo aí que você tá com um mó olhão, igual ele tem lá no jogo, ali debaixo daquele negocinho que ele fica, né? Como é que é o nome daquilo, Jaqueline? É, acho que é um bueiro, né, Up Boy? É isso mesmo. É tipo um bueiro, ele fica lá com aqueles olhão tudo de fora. Dá mó medo, Up Boy. Pois é, então agora que eu já tô de green e você de purple, a gente pode começar esse desafio, né? Vem aqui, ó, vem atrás de mim. Ai, meu Deus, tomara que eu consiga ganhar essa, né? Jaqueline já entrou... Opa, corre também pra gente entrar junto, Jaqueline, já tá valendo. Corre, Up Boy! Eu vou correr e vou tentar pegar um atalho aqui, Jaqueline. Já cortei caminho. Isso vale? Mas é um labirinto, Up Boy. Mas o labirinto é assim mesmo, Jaqueline. Eu tô malandrão nesse labirinto aqui, tá pensando o quê? Ai, Up Boy, eu não sabia. Ué, Jaqueline, eu sou o rei dos atalhos. Eu tentei fazer atalho lá naquele outro e agora fiz nesse aqui também. Ai, que espertinho. Eu te pego, menino. É o problema, Jaqueline. Ai, eu caí, fiquei nervosa. Ah, ficou nervosa? Caiu? Beleza, Jaqueline, porque aí agora eu consigo ir de boa aqui, ó. Porque eu ia falar que essa parte do parkour é o meu ponto fraco, Jaqueline. Ai, 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 ai. Eu não gostava. Ah, não, Jaqueline, caí também. Vou ter que começar tudo de novo. Oba, então agora eu que vou devagarzinho. É, cuida. Ai, caí. Eu já ia falar pra você tomar cuidado pra não cair, mas pelo jeito você já caiu, né, Jaqueline? Pois é, Up Boy, eu fico nervoso essas horas. Olha, eu tô tentando chegar de novo aqui na parte do parkour, Jaqueline. A parte do labirinto, pra mim, já tá de boa. Eu sei fazer direitinho. É, eu também já aprendi. Aí, Jaqueline, que eu tenho que chegar aqui agora de boa. Ai, calma, aquele negócio, ele gira ali. Eu tô com medo dele me derrubar. Tô te vendo, hein, Up Boy? Ai, caramba, Jaqueline, que susto. Eu pensei que eu fosse morrer aqui no Rainbow Friends. Meu Deus, eu acredito. Meu Deus, Jaqueline, eu caí no mesmo lugar que você. Ué, Up Boy, eu tô presa. Que beleza, Jaqueline, será que eu vou conseguir ganhar? Consegui sair. Ai, você tá onde? Tá embaixo ou tá em cima? Eu tô embaixo ainda. Deu um bug aqui comigo, Up Boy. Ah, não vem com esse papo de que deu bug pra dar desculpa a perder, não, hein, Jaqueline. Vou te pegar, menino. Pode ficar nervosão quando eu tô chegando. Pera aí, Jaqueline, que agora aqui eu tenho que prestar muita atenção que eu não quero cair de novo. Nem eu. Não aguento mais cair aqui. Pulei aqui agora. Ah, consegui ficar parado nesse cara. E agora eu venho pra... Ai, meu Deus, eu nem tomei cuidado com a porta, mas deu certo no final, Jaqueline. Vou te pegar, Up Boy. Up Boy. Ué, não é pra esse lado? Ah, é pra esse lado aqui, sim. Tava fechada a porta. Eu tô chegando, Jaqueline. Eu acho que o Green vai ganhar essa rodada. Ah, não, Up Boy, não pode. Tô chegando, tô chegando. E pronto, Jaqueline. Ah, vitória do Green. Muito bem. Que legal. Eu fui lançado lá pro alto, Jaqueline. Fiquei em primeirão. Mandei muito bem. E agora, dessa vez, foi o Green que ganhou. Então foi o Green e o Blue que foram os vencedores, né? Ai, que burro. Dá zero pra ele. Então foi o Green e o Orange que foram os vencedores, né, Jaqueline? Tô te vendo voando aí, hein? Agora finalmente eu consegui sair, Up Boy. Tá, Jaqueline. Coloca aí a roupa do seu vencedor que eu tô com a roupa do meu vencedor. Hum, peraí. Peraí que eu tenho salvo aqui, ó. Boa, Jaqueline. Então quer dizer que o Green ganhou essa rodada aqui na casa da Maxine, mas o Orange ganhou a rodada lá na casa do Ninda. E é a galera que vai decidir qual desses dois foi o mais pró nesse vídeo, Jaqueline. Ó, galerinha, eu acho que foi o Orange porque ele conseguiu fazer mais rápido. Nada disso, Jaqueline. Na primeira rodada a gente chegou praticamente junto. Foi um empate técnico e nessa eu ganhei disparado. Hum, sei não, hein? Bom, galerinha, escreve nos comentários quem vocês acham que merece vencer. Isso mesmo. Então é isso, seus pecaxos doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Up Boy e tchau, tchau. E aí E aí Vamos lá.